Deus hoje para ouvir que Ele te ama, Ele te ama, quando tudo está dando errado Ele te ama, quando tudo está dando certo Ele te ama, aleluia, e sempre Ele vai te amar. A palavra de Deus fala no Salmos 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará, aleluia, glória a Deus. O salmista estava falando de uma entrega total de sua vida, aleluia. Talvez tua vida esteja entregue a tantas coisas, aleluia. Talvez você tenha entregado sua vida a tantas coisas do seu dia a dia, na sua jornada, aleluia. Mas Jesus diz hoje a você, me entregue meu filho a sua vida, que você vai ver a diferença, você vai ver o que é alegria, porque a Bíblia diz que o ladrão vai para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vai para da vida, e vida com mudança, vida com fartura. Vem receber vida hoje, vem receber vida hoje, a vida que foi conquistada na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Meu amado irmão, meu amado irmão, que ouviu a palavra de Deus hoje. Aleluia, se desperte, aleluia. Se desperte para Jesus. Aleluia, não importa a tua dificuldade, não importa a tua luta, porque Jesus é quem salva, Jesus é quem liberta, Jesus é quem transforma. Aleluia, glória a Deus. Ele te amou. Ele te ama. Aleluia. E por isso Ele nos enviou essa tarde aqui. Aleluia, de domingo, para ter um encontro com você. Para ter um encontro com a sua venda. Para mudar a sua história. Para mudar teu sentimento. Aleluia. Glória a Deus. Ele não sabe como se passa o teu coração. Ele não sabe como se passa a tua alma, vestindo a mente, a angústia do teu ser. Mas Jesus é quem liberta. Aleluia, eu não sei a depressão que tu estás. Neste momento, mas se tu estás passando. Aleluia. 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 Jesus está indo a inência da depressão neste momento. Aleluia. Para trazer a libertação. Jesus está chegando na dificuldade neste momento. Aleluia. Para trazer o alívio. A tua mãe na tua estado. A tua mãe na fúria do vento. Aleluia. E vem trazer a tua mança. Na tua vida. Na tua vida. No teu sentimento. No teu dia brilha. Aleluia. 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 Aleluia.